A CIDADE NO BRASIL Quanto tempo já esperando aqui na parada? Vai mais de duas horas E alguma perspectiva de sair daqui? Quando aparecer um ônibus, né? Muitos ônibus tem passado direto porque estão montados, não é isso? É, nem para, esse parou, mas sem condições É, nem para, esse parou, mas sem condições É, nem para, esse parou, mas sem condições